A jogadora de basquete norte-americana Brittany Greiner, julgada e detida na Rússia, se declarou culpada nesta quinta-feira por tráfico de drogas. O caso é acompanhado pelo governo dos Estados Unidos, em um momento de muita tensão com Moscou. O presidente Joe Biden disse que a libertação da jogadora é uma prioridade. Nesta quinta-feira, diante de um tribunal de Dinky nos arredores de Moscou, Greiner se declarou culpada por portar material para vape com óleo de cannabis, mas afirmou que não pretendia infringir a lei russa. A jogadora de basquete pode ser condenada a até 10 anos de prisão. Ela foi detida ao desembarcar em um aeroporto de Moscou, quando o item proibido foi encontrado na bagagem de mão da atleta. A jogadora do Phoenix Mercury também jogava por um clube russo, aproveitando o fim da temporada da Liga Profissional Americana. Esta é uma prática habitual entre as atletas da WNBA para aumentar a renda.